Autoridades identificaram um novo tipo de golpe, conhecido como golpe do falso advogado. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraná lançou uma campanha em outubro de 2022 para conscientizar a população sobre essa prática. Somente no Paraná houve 237 denúncias registradas desse tipo de golpe em sete meses. Os estereonatários, se passando por advogado, estão ligando para clientes que, de fato, existe um processo, eles mandam a foto do processo, muitas vezes um processo integral para o cliente, e o cliente sabe que logo vai receber uma quantia, seja ela qual for, 10 mil, 50 mil, 100 mil reais, e os estereonatários estão pedindo um valor a respeito de taxa judiciária ou de imposto para que o cliente possa receber aquela quantia, o que não é preciso. Em 99% dos casos, quando o cliente tem um dinheiro para receber, ele não precisa adiantar um valor para imediatamente receber aquela quantia da sua indenização, de um processo previdenciário ou de um precatório estadual ou federal. O conselheiro da OAB Paraná afirmou que medidas estão sendo tomadas para combater o golpe. A OAB Paraná já fez uma denúncia crime para a Polícia Estadual, Polícia Civil e para a Polícia Federal para que identifiquem esses criminosos. Então, iniciamos uma investigação com base nas informações que vários advogados do Paraná estão enviando essas informações para nós da OAB Paraná. No meu escritório, como eu tive essa tentativa de golpe, eu consegui a primeira liminar do país para que as operadoras de telefone e o WhatsApp também apresentem informações sobre esse usuário, sobre essa pessoa que está utilizando o celular, ou seja, localização da pessoa, o nome. Muita gente sabe, eles compram um chip falso com o nome de uma terceira pessoa, mas com a tecnologia de hoje o WhatsApp sabe a localização. A gente precisa ver se é ali dentro de um presídio, se é de um prédio, se é fora do país que esse hacker, que esse estolematário está utilizando essas informações. Aos advogados, a OAB Paraná orienta que façam suas atualizações cadastrais para facilitar a comunicação com o cliente. Já os clientes que receberem mensagens suspeitas podem fazer denúncia através do site denuncia.oabpr.org.br. O cliente, quando receber essa mensagem, procura pessoalmente o seu advogado, vai até o escritório, se o advogado não está, conversa com a secretária, e muitas vezes o número do nosso celular, do advogado, o cliente tem. E o número que está entrando em contato é um terceiro número, então desconfie. Veja se é o número do advogado mesmo, se é o número do escritório, se é o terceiro número. Veja se é o número do advogado mesmo, se é o número do advogado mesmo.